o e aí o e aí e a ligar chegando na pegada viu galera só também se solta Solta Engole os dois pés do azul longo, pai Solta, solta Solta, delegado Solta Solta, rapaz Solta Solta, rapaz Solta Solta, delegado Pegando e soltando ligeiro aí, galera Hoje é nove Do quatro de dois mil e vinte e um Delegado na pegada Agradecido primeiramente a Deus Meu primo Filipe tá aqui comigo Meu filho Adriel Bora João Indicarua, Bora Sim Bora Branco E a toda rapaziada aí dos grupos que eu participo Delegado na pegada Segundo que bate, segundo que fica Valeu